Nesse vídeo de hoje eu quero falar para os meus colegas que são profissionais liberais e autônomos como eu. E eu sei muito bem a dor que você tem, porque eu já tive lá no começo, que é o pavor de ter que prospectar cliente, de ter que sair atrás de cliente. Gente, esses dias eu dei uma aula para um grupo de advogados e foi impressionante. Quando eu coloquei isso, gerou uma identificação tão grande que no chat todo mundo falou esse é o meu pesadelo, eu tenho pavor. Um bando de advogados que está trabalhando no digital e eles se conectaram imediatamente com isso. Por quê? É muito chato, sabe? Parece que a gente está precisando e ter que ligar para as pessoas. Ou como é que a gente prospecta cliente sendo profissional liberal? Esquisito, né? Vai botar nossa cara no outdoor? Tipo, agenda aberta? Agende a sua consulta? É estranho, não é natural. E a gente sabe, né, o gatilho da prova social. Quando a gente vai num restaurante e tem fila num restaurante e o outro vazio do lado, a gente quer ficar num restaurante que tem fila porque imediatamente deve ser muito melhor porque tem um mais vazio e o outro não. Então, é complicado para um profissional liberal e autônomo a gente estar fazendo essas chamadas de venda diretas no mercado. E aí eu vejo muita gente usando a rede social para coisas do tipo o pacote de promoção do mês tal, agende a sua consulta ou ter que avisar que a agenda está aberta, né? Quando a gente tem fluxo abundante de clientes, pessoas que nós atraímos pela nossa imagem, pelos depoimentos que a gente publica, pelos resultados que a gente mostra, pelo conteúdo que a gente publica, a gente não tem que dizer que a agenda está aberta. As pessoas têm que estar chegando, né? Existem maneiras sutis, indiretas de você provocar essa vontade das pessoas trabalharem com você através da sua presença digital e de outras coisinhas que a gente vai falar aqui. Não é só o conteúdo. E tem um segundo pesadelo que é assim, quando começa a dar certo, né? Agenda lotada e tal, o pesadelo é como é que eu faço para abrir espaço na agenda porque eu não aguento mais trabalhar 16, 18 horas por dia e eu tenho um teto de receita que eu posso atingir porque meu tempo é finito, senão eu vou morrer. E aí é que as pessoas descobrem que elas não querem a tal da agenda lotada. O que elas querem é poder dobrar o preço delas, o que elas cobram. Cobrar o dobro, o triplo de um profissional na cidade delas da mesma área e mesmo assim ter a agenda cheia. Por quê? Porque tem uma reputação. Reputação de competente, reputação que dá resultado, reputação de que é uma pessoa honesta, reputação de que é confiável e reputação de que é uma pessoa legal, né? Porque com um profissional liberal, assim, ó, arquiteta, psicóloga, nutricionista, advogado, enfim, essas pessoas a gente vai ter um relacionamento. Não é só contratar um serviço e, vai lá, a gente vai conviver com a pessoa. E aí, por isso que a gente quer conhecer um pouquinho, né, o lado pessoal dessa pessoa através da rede social dela. Então, vou dar umas dicas pra vocês. Vocês têm que trabalhar os quatro pilares do personal branding, de uma marca pessoal forte que não precisa prospectar. Você vai atrair as pessoas, vão chegar ao seu cliente ideal. E também, você vai ter mais segurança de cobrar mais caro, porque você vai estar melhor posicionado no mercado como um profissional mais top, né? Um profissional requisitado, cobiçado, que já tem lá agenda cheia, que não tem espaço na agenda. Então, a pessoa fica até constrangida de vir pedir desconto, né? E aí, vamos lá, os quatro pilares são o seu conteúdo. Esse conteúdo tem que mostrar claramente competência e resultado. Quando as pessoas veem o resultado, elas não têm problema de pagar mais caro. Então, clientes, depoimentos, pode fazer live com o cliente, pode ter estudo de casa, pode ter storytelling, contar casos de clientes, enfim. E quando o cliente tem resultado, ele dá depoimento mesmo, espontaneamente. Imagem pessoal, não posso entrar a fundo aqui, mas a maneira como você se cuida e se apresenta, tá compatível com o cliente mais exigente, né? Tá passando que você é um profissional que se cuida e, portanto, vai cuidar bem do cliente? Uma coisa de qualidade? Terceiro, você tá mostrando um pouquinho dos seus valores, da sua rotina, dos seus hábitos, da sua vida, pra aquela pessoa te achar legal? Porque se ela não te achar legal, deixa ela ir embora. Tem cliente pra todo mundo, né? Mas você também não quer atrair um cliente chato, então é bom que você demonstre exatamente quem você é, o seu estilo de vida, se tornar um pouquinho mais magnética, conectar mais emocionalmente através desse estilo de vida. E, por fim, o networking, as parcerias, as pessoas com quem você aparece e que também geram indicações de clientes. Essas colaborações são fundamentais e vários profissionais liberais trabalham o dia inteiro ali isolado, ó, no consultório ou no escritório, atendendo, atendendo e não tem tempo de fazer relacionamento. Então, aqui vai a dica final que é a sua tarefa de hoje. Pega o seu Instagram, por exemplo, pode ser um outro lugar, alguma outra mídia que você usa pra projetar a sua imagem, o seu trabalho, e faz uma análise nesses quatro pilares. Faz uma auto-reflexão, se dá nota e lista algumas coisas que você poderia fazer pra melhorar o seu conteúdo, a sua imagem pessoal, aquilo que você tá colocando a pitadinha de vida pessoal, o quanto você tá sendo um profissional, assim, mais próximo das pessoas, né, mostrando um pouquinho dos seus bastidores, do seu processo. E o networking, né, tem pessoas bacanas que você se associa, locais que você frequenta que seriam importantes pra você, eventos, colaborações, lives, coisas desse gênero. E se você puder, pega uma pessoa que tem um olhar um pouquinho mais neutro de fora e pede pra ela te dar feedback nessas quatro frentes, porque a soma disso é a marca que você tá projetando no mercado. A sua marca pessoal, que tem que ser forte se você for um profissional que tá buscando isso, cobrar mais caro, cobrar o justo pelo seu trabalho, em vez de ter a tal agenda lotada que você vai morrer de trabalhar, tá bom? E eu sei que todo mundo tá procurando isso e a gente merece, a gente tem que trabalhar a nossa imagem, porque posicionamento é percepção, não é o que a gente é, não tô falando aqui de ter mais ou menos competência, tô falando dessa percepção que você tá gerando no mercado, de competência, de resultado e da sua imagem pessoal. Então é isso, a gente se vê no vídeo de amanhã. E aí E aí E aí E aí